É pelo amor e pela missão Porque eu venho aqui, pode custar caro Falsidade apertando sua mão É pelo amor e pela... É um bagulho muito sério, eu tô indo Você é o Taz, porém você tem o back do patolino O papo é muito rento, agora é o ataque Só pra ver como é que eu chego agora Honrado no combate Tá ligado que eu rimo de noite e de dia Bagulho está feio, tua panca igual uma melancia Isso que eu falo, tu fica de nebó Tu tava sem tempo, gosta do seu tempo Invejando horóis Você é muito engraçado Só teve uma pessoa pra gritar do improvisado Bagulho é muito louco, na moral Tu é da TTL, o nariz de 12, o tamanho de chacal Tá tranquilo, vem no sapatinho com esse tazer sem vacilo Aí Johnny, tu sabe que eu sou guerreiro Só que tu tem mais dente que o exército dos lins partando inteiro E o bagulho é sério, uma rima repetida Veja como agora eu atrope com a tua vida Sabe por quê? Esse é o procederão, só caminho No cordão tá perdendo o PMC que vai perder Na moral, cê sabe que eu faço improvisado Bagulho está sério Que parece com o Fagerdo Tá ligado meu parceiro Eu sou muito bom Você foi pra rejeite, mas nunca vai fazer um tom E o bagulho é muito sério, você que não tá vendo Deixa eu te fazer a pergunta, escuta o que eu tô te dizendo Meu mano, namorando, cristalino, amortesce Me põe o nome do seu grupo Porque o Johnny não conhece Não parece tá tranquilo Vem no sapatinho com esse tazer sem vacilo Sabe por que o caminho é um só Tu só vai ganhar de mim quando o DJ Arra parar de cheirar pó Vai ganhar Dunk então Você falou do DJ Arra que ele só vai ganhar com a tazer sem vacilo Da rapada de cheirar Sabe por que o crime nem o creme E você só vai me ganhar quando o Fagerdo vestir uma blusa homem Na moral Bagulho tá sério Que gaste na roda cultural Bagulho tá muito sério Pega no meu salame Tá escrito joia tua mina Fala pra mim Me ame Ah nada bem o que cê falou Bagulho é muito sério Sabe Johnny no ramelo Bagulho é muito sério na moral E tu só vai me ganhar quando a casa de nego drama voltar ao normal Não tá tranquilo Vem no sapatinho com esse tazer sem vacilo Você dá reset no proceder Eu respeito até reset Mais menos um lixo humano igual você E o bagulho é muito sério agora Deixa eu te explicar Ele é da reset e agora eu vou te falar Sabe por que agora eu não proceder Então dá o reset Que tua rima é um lixo e eu vou te dizer Tá ligado eu chego no desenvolvimento Mas você é mais cedo que fajardo Vem ser citando de alimento Bagulho tá sério Que eu tô tranquilão Você só vai me ganhar quando o horário te ligar pra copo Você é mais feio que fajardo nesse salão de alimento Você é mais fraco Você é mais fraco Você é mais fraco menor Deixa eu te explicar no proceder Você é pior do que nego drama pegar minha roupa e não devolver Caramba Mais uma batalha na noite você e quem eu sinto hein Eu quero barulho para quem gostou mais da rima de Young Johnny Darulho quem gostou da rima de Fritale é de Paz e Loh